Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presta e mais uma vez vou falar sobre quadrinhos nacionais já estamos chegando acho que no episódio 50 desses apanhadão de várias resenhas de vários quadrinhos eu trouxe 4 revistas tenho muito pra falar delas e eu vou tentar fazer um vídeo pequeno espero não atropelar e não passar de meia hora mas aí vocês puxam minha orelha depois por que vai demorar tanto? porque eu trouxe 4 quadrinhos que me chamaram bastante atenção 2 em especial mas vamos lá Chamizem, canções do mundo flutuante do Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa da editora Pipoca e Nankin muito gostosinho esse quadrinho tenho assombração miragem, assombração do Amorim e Moura na verdade o nome dos autores é Lucas Moura e José Amorim Neto esse aqui foi pelo Catarse outro pelo Catarse o Tinta Fresca o terceiro volume de Tinta Fresca do Digo Freitas e do Vinícius Gressana são dois autores muito bacanas o Digo eu conheço pessoalmente ele é viciado em jogos de card game já inclusive testei um jogo com ele gosto bastante do Digo ele tem vários quadrinhos a série Tinta Fresca eu comentei todos os outros dois volumes já comentei aqui no canal e agora saiu o terceiro fechando a trilogia e esse Ancestrais da Terra do Fábio Givó Givós Gimovski da editora Urukun que vai falar sobre os Yanomami também puta que pariu que vista que história bacana vamos lá vamos começar com Chamizem da editora Pipoca e Nankin bem falar sobre a editora Pipoca e Nankin vocês já sabem que tem uma qualidade gráfica muito interessante eles sempre pensam bastante na questão estética do papel do formato a diagramação sempre tem um pensamento muito voltado para isso mas não só para embelezar para ficar bonito para ficar bonito eles tem uma ideia muito bacana de juntar a parte gráfica como deveria ser em qualquer qualquer formato qualquer publicação mas juntar a parte gráfica com a parte a parte da história então o editorial a impressão com a história elas se complementam Chamizem não é diferente aqui a gente tem todo o próprio papel da capa a parte interna a parte interna é um polo em bold a parte externa eu não sei exatamente mas tem uma textura mais mais áspera ela não tem aquele acabamento acabamento niso é um acabamento mais fosco e tudo isso pensando que Chamizem fala sobre a história da arte do Japão a história da música no caso vai atravessar a história da música com vários elementos de mitologia ele vai remeter em muitos momentos ao papel similar as folhas de arroz e aqui eu quero mostrar a parte a parte interna para vocês verem como que essa arte que é do Guilherme Petreca não é do Guilherme Petreca foi ele foi ele que desenhou e tal mas a referência é direta à arte japonesa do século XVIII do século XIX existe inclusive um texto complementar aqui nessa edição que vai falar sobre como que era comercializada essa arte quais eram os tipos que era encontrado está falando sobre o gênero Ukiyo-e de pinturas e desenhos então são vários vários tipos de artes de temas como mulheres que seriam o Bijiga os atores Kabuki Yakusha as eróticas Xunga as quatro citações Shikie vários tipos vai falar sobre isso e a história vai remeter justamente sobre esse período da história do Japão através da arte na verdade a gente vai acompanhar uma garota ela é praticamente cega para não dizer que ela é completamente cega e ela caminha por todo o Japão levando a música a Haru ela é uma tocadora de chamizem que é um tipo de instrumento musical mas ela encontra várias pessoas e uma dessas pessoas é justamente o Rokusai que vai pintar a grande onda de Kanagawa deixa eu ver se eu encontro acho que eu não vou encontrar a página depois quem pegar a revista para ler vocês vão encontrar essa passagem e como eu li a história do Rokusai que o próprio Pipoca Nankin publicou uns meses atrás já fiz vídeo aqui ele faz uma complementação como se as duas histórias se entrelaçassem de uma forma muito legal porque a Haru ela vai pegar o Rokusai justamente num momento já avançado da sua idade onde ele está com uma certa crise e isso é trabalhado na história naquele mangá biográfico do Rokusai então é muito bacana e o Rokusai é justamente um desses artistas de um dos maiores pintores desenhistas que vai influenciar a arte inclusive a arte europeia em especial a arte francesa para não dizer que não tem elementos do seu próprio traço que foi feito no final do 18 e ao início do 19 mas avançando um pouquinho a Tamiasa do 19 inspirando a arte francesa que vai dar origem ao movimento de Haru Nouveau enfim não vou entrar nesse detalhe lá em Rokusai eu falo melhor mas é muito legal como essas essas histórias esses quadrinhos eles se conversam olha só um pouco mais da arte como ela é uma arte muito bonita e como ele funciona muito nesse papel basicamente a textura desse papel que me chamou realmente muita atenção ela acaba ressaltando a sensação de ambientação sensorial que só vai engrandecer ainda mais a obra do Petreca que ia ser se ela fosse publicada numa folha comum ela já ia ser muito legal mas a textura da folha ela contribui para o leitor penetrar na história que está sendo contada por outras formas por outros lados lados que normalmente a gente não não está acostumado que aconteça bem a Haru essa garota cega que toca o Shami Zen a música dela é muito boa então ela chama a atenção inclusive dos deuses e ela acaba encontrando essa criatura aqui que é um Kappa inclusive tem um desenho animado na Netflix não vou lembrar o nome agora que vai mostrar justamente uma história com essa com essa criatura espiritual protetora mais ou menos no Japão e essa criatura esse Kappa ele vai abrir os olhos ou a percepção da Haru ela não fica ela não consegue enxergar mas ela abre-se a percepção para ela encontrar deuses aqui a onda de Kanagawa a grande onda de Kanagawa pelo menos uma representação e aí a Haru ela vai tocar o Shami Zen continuar cruzando o Japão encontrando várias lendas da mitologia japonesa basicamente o que a gente tem nessa revista é uma poesia multissensorial que questiona a condição do ser humano mas também a condição das divindades gostei bastante como eu disse o volume ainda tem várias tem o vocabulário algumas obras de referência vários textos de pesquisadores da cultura japonesa então é uma obra muito muito bacana de ser lida de ir atrás daqui a gente vai para assombração o Lucas Moura e o Amorim Neto eles vão trazer uma história em basicamente quatro capítulos é uma trama policial sobrenatural com referências que vão muito de Clive Barker com Hellraiser até o Motoqueiro Fantasma existe uma certa possessão compartilhada que é tanto o Hellraiser a Caixa dos Lamentos o Pinhead quanto é o Motoqueiro Fantasma a história eu não posso falar muito sobre ela porque ela é extremamente dinâmica e ágil qualquer coisa aqui vai ser um spoiler são várias coisas acontecendo mas num dinamismo muito rápido uma coisa não necessariamente atropelando a outra mas vindo atrás numa intensidade muito grande então é uma revista que eu achei intensa intensamente divertida e levemente previsível na verdade por causa das escolhas dos personagens alguns arquétipos que são trabalhados o próprio Amorim ele participa da arte que é o roteirista ele participa da arte colocando a aplicação de retícula no traço do Lucas Moura aqui nessa página vocês veem mas todas as páginas tem muita retícula e essa retícula é uma técnica que já foi muito comum mas perdeu espaço para a arte digital ela além de ajudar em composição de sombra e volume ela contribui para a ambientação que bebe muito do que a gente encontrava em filmes de terror e nos filmes da década de 80 gostei foi bastante divertido acho que vale valeu bastante a pena e agora a gente vai para a tinta fresca o terceiro volume como eu disse do Diego Freitas Vinícius Gressana aqui é o final da saga do Ícaro que é esse jovem que na verdade já envelheceu nessas três últimas edições que era um garoto que pichava ele era grafiteiro perseguido pela polícia e tal mas de repente ele descobre o dom de dar vida às pinturas que ele fazia e aí a trama vai se desenvolver a gente descobre que existem várias pessoas que tem superpoderes na verdade não tão várias é um número bem restrito mas cada uma representa uma manifestação da arte a manifestação da música da pintura da comunicação e de várias outras de várias outras facetas da representação humana como que os seres humanos se representam perante a sociedade perante eles mesmos e isso isso que a gente chama de arte é o que o o Diego Freitas e o Vinícius Gressana vão trabalhar em tinta fresca bem interessante aí vão trabalhar com vários outros elementos de crítica social afinal o próprio personagem principal o Ícaro ele é negro pobre de uma cidade grande por isso mesmo ele acaba sendo marginalizado a arte do grafite a ação de você pichar os muros de certa forma ele acaba trabalhando isso os autores acabam trabalhando isso porque o que é a pichação se não tentar se sentir representado numa cidade que está sempre marginalizando essa pessoa a pichação ela é uma arte de conflito ela é uma arte para chamar atenção e para incomodar as pessoas mas é uma arte também para o artista se sentir pertencente na cidade que ele é tão marginalizado que ele é tão jogado e tratado como lixo o grafite ele representa um pouco disso a pichação representa um pouco disso e o tinta fresca vai tentar desenvolver essa história bem os números anteriores ganharam a Gakimix e o prêmio Angela Agostini então é uma obra realmente que vale a pena ir atrás inclusive para quem comprou os três volumes o Digo e o Vinícius eles fizeram um tipo de um box para você colocar as três veio no terceiro volume ficou bem legal e nesse volume final a gente vai ver a batalha final contra o portador do dom da comunicação que é um líder religioso meio líder de seita meio líder de uma religião que eu não vou falar o nome aqui mas enfim que existem que manipula as massas a seu bel prazer usando meias verdades meias mentiras justamente manipulando para que as pessoas se coloquem na frente e façam qualquer loucura para esses grandes líderes enfim é um jogo de verdades e mentiras que os dois protagonistas eles vão encarar de uma forma bem interessante e bem inventiva eu acho que essa trama que é quase super heróica é uma aventura quase super heróica os dois personagens eles não querem ser tratados como tal mas eles acabam se enfrentando algumas questões bastante interessantes e que conversam com a nossa com a nossa realidade é interessante que a revista ela se divide em dois capítulos exatamente na metade 50 e 50 e a cada capítulo a gente tem o desenho de pessoas diferentes o Digo faz as primeiras o Vinicius faz as primeiras 50 páginas e o Digo faz as últimas 50 páginas ainda tem os desenhos do Otis e do Lout são dois grafiteiros o Otis eu não conheço já ouvi de nome mas o Lout ele é youtuber fala sobre quadrinhos já passou no Melete então é super conhecido e eu gosto bastante dele a gente até já desconheceu por causa do Aracnofam enfim tinta fresca bem bacana não vou mostrar as últimas as últimas páginas mas por exemplo tem galerias de artistas convidados fazendo as suas interpretações dos personagens que é bem complementa de uma forma bem legal e para encerrar o vídeo a gente vai para Ancestrais da Terra do Fábio Gimowski essa aqui é uma história muito legal assim eu sei que eu falei sobre as outras eu gostei delas por motivos diferentes eu acho que o chamizem tem o lado tanto o lado artístico o lado gráfico e o lado histórico o Assombração é a questão do policial de ação é uma história policial de ação Tinta Fresca tem esse final de aventura e também tem o lance de crítica social bastante presente no roteiro mas Ancestrais da Terra ele vai trabalhar sobre as mitologias dos Yanomami do povo Yanomami e agora que a gente está a gente está em meio àquela CPI interminável que eu não sei se vai conseguir fazer alguma coisa mas pelo menos está incomodando algumas pessoas em específico que nem deveriam ter subido no poder nos últimos 30, 40 anos infelizmente se transformaram em presidentes e estão destruindo estão no projeto de destruição completa do Brasil e junto com essa CPI estão ocorrendo outras coisas estão ocorrendo votações que não é só a questão do presidente ou de um ministro ou de outro mas de vários dos deputados que estão lá em Brasília votando coisas para corroborar a destruição do Brasil então quando a gente for votar em 2022 não é só o presidente não é só o governador que a gente tem que olhar a gente tem que ver para toda uma todas as pessoas pensar em despersonalizar não pensar na pessoa não pensar que a gente vai votar em uma pessoa pensa numa ideia e essa ideia normalmente está ligada a partidos enfim vários partidos estão no Senado estão no Congresso vários partidos ou pessoas de partidos que não tem ideologia nenhuma pessoas que estão olhando para o próprio rabo simplesmente para enriquecer com a destruição do resto do Brasil uma das leis que estão querendo fazer é a PL 490 sobre demarcação de terras indígenas que vai ser um retrocesso absurdo né acabando com essas várias dessas reservas permitindo que a exploração e a extração avance por cima dessas reservas impedindo que novas reservas sejam feitas ou dificultando ao máximo sem contar existem leis para favorecer a grilagem esse pessoal que vocês ficam com medo ou pessoas ficam com medo que os comunistas vão tirar você do seu apartamento mas existem muita existe muita gente muito latifundiário tirando a terra que é do país que é do Brasil e sobretudo são de vários povos originários que estão sendo massacrados dia a dia por causa de madeira por causa de algum minério que está debaixo dessa terra que vai enriquecer somente uma pessoa ou outra e vai deixar destruição e morte por onde passa enfim eu acho que vale a pena ressaltar ancestrais da terra por causa disso esse aqui vai falar sobre as lendas como eu disse dos Yanomami a gente vai acompanhar ao longo de quatro capítulos o Yaku Anar que é a pessoa o homem que seria o primeiro xamã do mundo ou pelo menos dessas tribos indígenas e para isso a gente vai acompanhar uma jornada quase uma uma jornada na verdade narrativamente ela remete bastante a jornada clássica do herói para ele conhecer as várias entidades divindades que existem na mitologia e a Yanomami conseguir esse poder para si conseguir o acesso a essas entidades para que elas salvem a sua aldeia que está sendo destruída em meio disso inclusive a gente conhece um vislumbre do futuro um vislumbre do futuro de completa destruição que é o futuro que a gente está passando da mata sendo desmatada da floresta sendo destruída daqui o garimpo também destruindo não só a floresta mas o que tem debaixo dele a destruição é enfim não tem nem o que dizer e algumas das pessoas ou pelo menos o que seria o o ser do caos o que deseja a destruição o do cara que é bem se vocês reconhecerem qualquer semelhança não acho que seja mera coincidência mas é o grande manifestante é o grande senhor do caos da destruição e da morte que a gente tem como grande governante do nosso país enfim a história é bastante bacana o Fábio ainda tem uma arte que ela vai se manter nesses traços mais clássicos na questão de proporção e anatomia mais voltado para o desenho clássico da representação humana mas a narrativa ela não se limita ou não se atém apenas naquele enquadramento de grelha de quatro de quatro de dois por três ou alguma coisa assim ele sempre se desprende disso a liberdade do traço ela vai para além das calhas e essa liberdade ela também permite mostrar as diferentes as diferentes proporções dos deuses das divindades desses espíritos em relação ao próprio ser humano ao próprio Yakuanar que é o xamã ou o pretendente a xamã na história gostei bastante também gostei do uso das várias palavras de origem anumami que aparecem ao longo de toda a revista inicialmente elas podem causar inclusive um pouco de confusão mas depois você você percebe no final existe um vocabulário um glossário dessas palavras mas logo no início e que eu fui indo e voltando para o glossário deu para perceber que a palavra anumami é seguida da palavra em português então pelo menos na primeira aparição dela e aí você vai se ambientando você vai entendendo ou pelo menos que você não entenda todas as palavras o contexto o desenvolvimento a narrativa vai te remeter ao entendimento completo do que a história está querendo passar além desse caráter de ambientação ele tem um caráter também de divulgação e até didática para a grande maioria dos leitores que assim como eu desconhecem ou só sabem que existem o povo anumami mas não tem nenhuma ligação não tem nenhuma ideia de como funciona todas as divindades toda a religião a mitologia desse povo ou a própria língua dessas pessoas enfim é isso gostei eu acho que se for escolher entre os três eu fico com ancestrais da terra por causa dessa de tudo que está acontecendo e aí a história também é muito boa gostei bastante porém tem todos esses muito bom também tinta fresca gostei da assombração e o chamizem como eu disse também é outra boa pedida são quatro ótimas histórias de pegadas completamente diferentes e que bem espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço no facebook me sigam no instagram arroba o preço do gaud onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos também numa pegada mais divertida a gente conversa bastante então procure no spotify no anchorage ou qualquer agregador link da amazon qualquer compra em link da amazon ajuda muito o canal algumas dessas revistas vão estar na chamizem você encontra no link da amazon não sei exatamente se essas outras três vocês encontram mas eu vou colocar o nome dos autores e tal então vocês podem ir atrás desses autores por facebook por instagram entre em contato com eles que acho que vale bastante a pena conhecer pelo menos esses conhecer o quadrinho nacional e pra vocês verem como é diverso a nossa cena de quadrinhos enfim vou ficando por aqui vão atrás também das lojas de quadrinhos as lojas especializadas bancas de jornal isso aqui provavelmente em lojas como a Ugra ou tem também a loja Monstra lá em São Paulo e outras espalhadas no Brasil vocês devem encontrar tinta fresca tinta fresca se bobear encontra inclusive na travessa pelo menos aqui de Campinas ancestrais da terra assombração enfim já estou me repetindo espero que vocês tenham gostado comentem se vocês já leram alguma dessas histórias se vocês gostam e já conhecem algum desses autores a gente conversa nos comentários compartilha o vídeo esse é um daqueles vídeos que precisa ser compartilhado não só pelo canal por ajudar o canal a crescer mas pra ajudar essas pessoas pra esses autores serem mais conhecidos e enfim é isso valeu até mais e bons quadrinhos